Pedido 18896 com dois itens, valor de R$ 180,00. Lembrando que o nosso site parcela até seis vezes sem juros. O primeiro item desse pedido é uma planta muito querida, que é a sapatinho Maldi Red, por R$ 79,90. Lindíssima, gente! Eu amo a folhagem dessa planta. Maldi Red, adulta, R$ 79,90. Olha que planta mais linda, tem uma muda ali, deixa eu ver, outra ali lateral. Nossa, gente, me parece, é quatro mudinhas num vaso só. Maravilhosa, gente! R$ 79,90, Maldi Red, tá pronta pra florescer. Logo, logo vem floração de novo, porque ela já floresceu aqui, bem no meio da câmera. Tem uma marquinha de haste ali, onde eu mostrei. Temos também nesse pedido a Maldi Green, adulta também, de R$ 79,90, que é essa daqui, Maldi Green. Olha, gente, que bacana, tá com botão já. Deixa eu ver, uma, duas... Olha, três mudas no vaso, tem vindo mais uma aqui. Linda, maravilhosa, olha essa folhagem. Gente, nossa, a Maldi Green fica mais contrastante ainda, né, a folhagem dela. Linda demais, gente! R$ 79,90. A gente tá vendendo tolceiras delas também. Tem tolceira da Green, tem tolceira da Red, o Complex, que é gigante, né, o pessoal chama de sapatão, brincando, porque ela dá flor gigante. Tem muita coisa linda lá no site de sapatinhos, chegou muita novidade. Corre e acessa o site ou manda mensagem nesse WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. Tchau, tchau.